Está entrando o ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região e a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Muito boa tarde, meu amigo, minha amiga, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Grande abraço para você, beijo grande no seu coração, seja bem-vindo à nossa emissora genuinamente de Rio Bonito. Abraço grande para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Hoje dia 24, 24 de maio de 2018, um abraço grande aos amigos que estão aí a partir de agora. Você é ligado no radinho, você é ligado na internet, pela nossa fanpage, arroba jornalista Flávio Azevedo. Digita no Facebook e você vai chegar na nossa página para assistir e ouvir a nossa programação aqui. Programa Flávio Azevedo chegando para você 24 de maio de 2018, dia nacional do milho, dia nacional do café. Milho e café, hoje estão tudo parado, né, meu irmão? Porque, por conta aí da justa e razoável manifestação dos caminhoneiros, bacana, pararam e estão parando o país. E o senhor Michel Temer e sua quadrilha, que tomem vergonha, atendam o clamor dos nossos caminhoneiros. O que corresponde? Há benefícios para nós também, porque é preço de combustível, que mexe no preço do frete, que mexe no preço da passagem, que mexe em todo o custo de vida da nossa cadeia produtiva, de toda a economia brasileira, de todo o povo brasileiro. Então, parabéns aos caminhoneiros. Qualquer problema aí que nós tenhamos, né, de situações aí adversas que acontecem, tem problema não. A gente vai aturando, a gente vai aguentando, vamos suportando, porque é por uma boa causa o que está acontecendo. Parabéns aos caminhoneiros e nós brasileiros deveríamos fazer parte desse processo. Hoje também é dia da infantaria, dia do telegrafista, dia do digitador e dia do vestibulando. Um abraço a toda essa moçada aí. Minha gente, além de falarmos do dia do caminhoneiro, né, nós estamos passando pelos dias do caminhoneiro, né, desde a última segunda-feira, é os dias do caminhoneiro que estão interferindo na vida do país e catucando lá o saco do seu Michel Temer e da sua quadrilha de malandros que estão instalados em Brasília e estão achando que aquilo lá é deles, né, Petrobras, etc. Então, como é que é isso? O petróleo não é nosso, a Petrobras não é nossa. Como é que vocês estão gerenciando isso aí? E já nos roubaram bastante, né, minha gente? Nos últimos 25, 30 anos, o povo brasileiro foi vilipendiado, foi destroçado, né? Pessoas morrendo, pessoas sem educação, pessoas sem oportunidade de cultura, de esporte, de lazer, por conta desse bando de ladrões que comandam o nosso país. Então, não dá. Agora o cara está querendo recuperar roubalheira da Petrobras que aconteceu nos últimos 30 anos em um ano e dois. Tá, que sacanagem, né? Então, vamos devagar com o Andor, justíssima homenagem. Nesse dia em que na mídia o tempo todo o assunto é a paralisação, é a greve dos caminhoneiros, justíssima greve, diga-se de passagem, também tenho aqui pra você, que está ligado à nossa programação, uma manifestação aqui em Rio Bonito, bacana também, que merece nosso apoio, meus parabéns, meu abraço às mães de crianças com necessidades especiais que foram pra rua. Um grupo de mulheres, de mães, foram pra rua reivindicar medicamentos, transporte para os pacientes, dignidade, né? Já há bastante tempo a prefeitura vem recusando atender pedidos que chegam embasados em eliminar judicial, inclusive, e essas pessoas foram pra rua. Parabéns pra elas. Tenho aqui um vídeo pra mostrar pros nossos amigos, mas deixa eu mandar um abraço aqui aos nossos amigos que estão nos acompanhando. Felipe Rosa, foi o primeiro que chegou. Boa tarde. Meu amigo Roosevelt Rangel, grande abraço. Boa tarde, meu irmão. Minha amiga Erika Frost, boa tarde pra você. Ronaldo Costa Santos, boa tarde. Começo falando da greve dos caminhoneiros e digo que já chegou a informação que em Macaé, metade de ônibus, da frota de ônibus está parada, mas vai ter que parar, nem que seja obrigatoriamente. No Rio de Janeiro, 30, 40% da frota de ônibus já está parada para que o diesel que existe aí nas empresas seja economizado, né? Pra poder atender minimamente a população e daqui a pouco vai parar o ônibus mesmo. Tem que parar o país. Tem que parar o país. Essa galera que está nos roubando há tanto tempo tem que entender que isso não é uma extensão da casa deles, né? O cofre brasileiro, o tesouro nacional não é a conta que eles têm na Suíça, nas Bahamas, no inferno. Não é por aí. Chega e tomara que essa manifestação tenha resultado na época das eleições. Porque em 2014 nós tivemos manifestação, 2013, né? Tivemos manifestação pra lá, manifestação pra cá, por conta de 20 centavos, milhões de pessoas na rua. Aqui no Rio de Janeiro ganhou o picareta e o pilantra do pesão e nacionalmente ganhou, foi reeleita a senhora Dilma Rousseff. Então, se bem que se a Dilma não ganhasse, entrasse o Aécio, era outro patife também que ia estar no lugar dela, não ia adiantar grande coisa, né? Mas tomara, tomara que essa manifestação entre os caminhoneiros, essa mobilização, essa movimentação não sejam em vão e que os políticos percebam que o comando é nosso, o poder é nosso, não é deles. Eles são nossos funcionários, eles são nossos empregados e assim vamos em frente. Abraço aqui pra Sheila Santos, Sônia Cardoso, meu amigo Elpídio Figueiredo Neto, diz aqui a Rio Ita, só funcionará amanhã até as 11 horas devido a manifestação dos caminhoneiros, a empresa de ônibus está em falta de combustível, repassem, diz ele aqui. A minha amiga Eliane Figueiredo, boa tarde também pra Dona Cirlei, mãe da aniversariante da semana, minha amiga Cirlei, Carine Duarte, um abraço aí, parabéns pra essas mães, diz aqui ela, as mães que daqui a pouco eu vou falar, a CCR está dizendo agora que vai parar no sábado, né, diz aqui o meu amigo Ronaldo. Janaína Carmo, um abraço pra você e vamos lá, vamos em frente, minha gente, Andressa Silva ou André Maria Faria, abraço aí pra essa galera que está nos acompanhando, vamos falar durante o dia, durante o dia não, durante a programação sobre a manifestação dos caminhoneiros, mas agora, faltando aí três minutinhos para as duas horas, eu já quero entrar aqui na questão da manifestação das mães, a manifestação das mães que estão lutando aí, né, percorreram alguns trechos da rua, da rua 15 de novembro, passaram ali pela Praça Fonseca Portela, na foto que eu mostro aqui agora, né, pros amigos que estão acompanhando aí no Facebook, as mães com seus cartazes, né, com palavras de ordem, trazendo filhos deficientes, etc e tal, e muitas dessas mães há bastante tempo sem receber insumos, sem receber medicamentos, e quase todas elas com liminares judiciais em mãos, né, e aí a mulherada foi pra rua, mandou muito bem, parabéns, parabéns a essas mães, é isso, é isso aí, caminhoneiros parados, mães aí se manifestando, somos humanos, não merecemos ser esquecidos no Rio de Janeiro e Niterói, diz aqui essa mãe, parabéns pra ela, e essa história aí, minha gente, do esquecimento no Rio de Janeiro e Niterói, um absurdo, viu, eu tenho noticiado isso aqui, um absurdo o que vem acontecendo, de pessoas sendo esquecidas, ah, o motorista esqueceu e tal, e ninguém fala mais nada e tal, e a pessoa às vezes sem dinheiro, né, lá com cinco reais pra comer um caju e um salgado, tem que se virar, outro dia eu fiz aqui uma postagem de uma pessoa que foi esquecida num hospital no Rio de Janeiro, teve que ligar pra um parente que mora no Rio de Janeiro, pro cara ir lá, levar uma grana pra ela poder voltar pra casa, chegou em casa às oito, nove horas da noite, então essa mãe faz aí essa manifestação, brilhante manifestação, parabéns pra ela, né, nós temos aqui, nós temos aqui outras mães que também aparecem aqui, mostrar pros amigos que estão aí nos prestigiando, parabéns aí a essa mãe, né, deixa eu ver, tem mais gente aqui, opa, tá aqui minha amiga, minha amiga Camille fala sobre uma outra questão aqui, olha só, neuropediatra, somos mais de 30 famílias com diagnóstico neurológico e não existe especialista em nossa cidade, neuropediatra já, abraço aí pra minha amiga Camille, que está sempre aqui no nosso programa participando conosco, né, mais uma manifestação aqui, meu filho, meu amor, respeite ele por favor, diz aqui essa mãe, justiça, saúde, educação, transporte escolar, transporte da saúde, inclusão e respeito já, diz aqui essa mãe, abraço aqui pra ela, tá aqui o cartaz que ela nos trouxe, muito bacana, chega pra cá, juntos somos mais fortes, né, tá aqui essa mãe que posa aqui pras imagens com um retratinho com seu filho, né, meu filho, meu amor, nos respeite por favor, tá aqui essa mãe, parabéns aí pra essa galera, viu minha gente, parabéns, é isso aí, caminhoneiros na rua e mães também que estão sendo relegadas a segundo plano, fazendo aí a manifestação delas, chega de trocar receitas no posto, queremos consulta, diz aqui essa, mais um cartaz chega aqui, somos avós dos que ainda não tem voz, diz aqui essa, a minha amiga, né, que é a esposa lá do meu amigo Roberto, né, parabéns aqui pra ela, tá aqui, minha amiga com uma foto aqui, um cartaz bacana também, não estamos pedindo por favor, diz aqui essa outra mãe, vamos ver o que que diz aqui no cartaz dela, não estamos pedindo por favor, são nossos direitos, meu filho, meu amor, respeite por favor, diz aqui essa mãe seu cartaz bacana, muito, muito bom, né, mais um cartaz aqui também de uma outra mãe, e com um dizer aqui, um cartaz muito significativo, né, escreve ela aqui, mandiocão, compras liminares, não é a favor, é um direito, essa mãe aqui que está com o seu filho cadeirante aqui nas imagens, parabéns aí pra essa galera, né, muito bom, muito bom mesmo, é uma pena que eu não consegui estar presente hoje no centro de Rio Bonito, na prefeitura, pra dar uma cobertura a essas mães, mas estamos aqui através do programa Flávia Azevedo, dando nosso apoio, nossa solidariedade a essas mulheres, né, parabéns pra ela, deixa eu aqui mandar um abraço pra quem mais aqui, Marinette Dutra, verdade, eu também tenho uma ordem judicial há dois anos e não recebo, triste isso, diz aqui a Marinette, a minha, o nosso amigo André tá dizendo que o Pangaré vai sair junto com o Vampiro, será? Dizem isso aí, né, que sai agora em janeiro, vai sentar aquela moça no lugar dele. A minha amiga Alessandra Miranda, é uma vergonha, a pessoa vota em mandiocão porque ele é o cara, vota em Solange porque ela leva, como é que é o negócio aqui, pra consultas em outras cidades, quando na verdade nosso direito é uma saúde digna em nossa cidade. Parabéns Alessandra, é isso aí mesmo. Parem de tratar o SUS como mercadoria, o SUS é do povo, o SUS é nosso. E minha amiga Mônica Santos acrescenta aqui, cumpre preliminar para estacionamento, ele cumpre, né, fala sério, parabéns às mães. Nácia Santos, Cristina Inácio Correia, Francielen Cardoso nos acompanhando aqui e vamos minha gente acompanhar aí o vídeo, né, eu tenho aqui também o vídeo onde essas mães, é um trechinho aqui, eu recebi o material, as mães fazendo manifestação no centro da cidade, nas principais ruas de Rio Bonito ali, no prédio da prefeitura, né, vamos aqui acompanhar, né, vou reproduzir aqui pra você que está aqui acompanhando. Vamos aqui acompanhar a manifestação dessas mães, vamos lá, vamos ver aqui o que dizem, o que dizem essas mães e algumas cenas do que aconteceu na manhã de hoje no centro de Rio Bonito. Caminhoneiros parados, muito bem, tem que parar mesmo, pro Michel Temer sentir na, sentir no lombo o que que nós sentimos normalmente e mães em manifestação no centro de Rio Bonito, pro Mandiocão sentir no lombo também o fruto aí da sua irresponsabilidade. Vamos lá, vamos ver a manifestação das mães aqui. Vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Queremos transporte, queremos médico, queremos neuropediatra, queremos qualidade de vida, respeito ao deficiente. Pois é, minha gente, você ligado aí no nosso programa Flávio Azevedo e você viu aí, aqui no nosso, no meu e no seu. Cadê o som? Flávio Azevedo. Isso, beleza. Você viu aqui no nosso programa Flávio Azevedo. Ué, gente, de novo, de novo, não ficou bom não, ficou embolado, né? Você viu aqui no nosso programa? Programa Flávio Azevedo. É, você viu aqui no nosso programa Flávio Azevedo a manifestação das mães aí. Grande beijo, grande abraço, minha solidariedade às nossas mães que estão aí lutando pelos seus direitos e tendo seus direitos ignorados aí pela gestão municipal, né? Então, um abraço aí para essa galera, os amigos acompanharam aí e que sigam fazendo aí as manifestações. Minha amiga Cecília Rimes passa por aqui, meu amigo Roberto Ramiz também passando aqui. Abraço. Se os caminhoneiros param o Brasil, também paramos junto com os caminhoneiros, diz aqui a Karine. Perfeito, Karine. É isso aí mesmo. E junto também com as nossas mães aqui lutando por essas liminares. E aí, minha gente, para você que tem aquele espírito um pouco mais frouxo, né? Como eu costumo dizer aqui, tem gente que fica ofendida, mas eu falo para ofender mesmo para impactar, né? Você que tem um espírito mais frouxo, que fala assim, não, larga isso para lá, não vale a pena. Quando eu vinha para a emissora agora para apresentar o programa Flávio Azevedo, recebo aqui um WhatsApp de uma das mães dizendo o seguinte para a gente. Olha que bacana. Ela já recebeu um telefonema dizendo que quatro caixas do remédio que há 300 anos ela não vê, já chegou, já ligaram para ela para ir lá buscar. Uma outra mãe que estava na manifestação, também há bastante tempo sem receber os medicamentos, já recebeu os telefonemas de alguém da prefeitura. Não vem aqui panhaque, já chegou. Interessante que chegou no meio da manifestação, né? Um remédio estava lá e não quiseram dar para essas mães. Alguma sacanagem. Ou então compraram do bolso e tal, em virtude do que aconteceu. Pelo amor de Deus, gente. E aí, na última reunião do Conselho Municipal de Saúde, a ex-vereadora, na atual vice-prefeira, aliás, Rita é ex-vereadora, ex-secretária, é vice-prefeita, é secretária de saúde, eu não sei o que eu chamo, Rita, a nossa amiga Rita, vice-prefeita, que tem aí um monte de função, etc e tal, disse lá na reunião do Conselho de Saúde que todos esses pedidos que estão sendo determinados por liminar que sejam atendidos, custará aos cofres municipais 99 mil reais. E isso pode impactar o orçamento municipal. Porra, peraí, né, minha gente? Um município que tem um orçamento de 250 milhões ano vai ser impactado por conta de 99 mil. Está de sacanagem, né? Está de brincadeira. Pelo amor de Deus, gente. É o cara, está me parecendo aquele cara que faz uma viagem para a Europa, fica um mês lá, aí quando volta não quer pagar a conta de luz de 100 reais. Não está reclamando do IPTU de 200 contos. Mas fez uma viagem para a Europa, foi na Austrália, depois deu um pulinho na Disney com as crianças e quando volta não quer pagar o salário do jardineiro, a diária do jardineiro de 60 contos. Peraí, meu irmão. O cara me faz uma festa que custou 352 mil aos cofres públicos, pelo menos o que foi publicado, a gente sabe que tem algumas coisas que passam pelas tangentes, pelo menos o que foi publicado é 352 mil para a festa, para rodeio, etc e tal, e não tem 99 mil para poder atender medicamentos, os insumos e tal, de crianças. Peraí, gente. E aí não querem que eu chame de pangaré. E aí fica ofendido quando eu chamo de governo pangaré. Mas não tem outra nomenclatura. E esse termo pangaré é para a gente não usar um nome mais feio. Porque o certo seria usar um nome composto que me passa pela cabeça aqui agora. Dois nomes. Então, o primeiro eu posso dizer, porque não é palavrão, é filho de alguma coisa. Então, é o que me ocorre aqui, gente. Pelo amor de Deus, cara. Então, 99 mil vai impactar um orçamento de 250 milhões. Ah, para. Bom, vamos lá. Um abraço aqui para o meu amigo Marcelo Rosalino. Passando aqui também a minha amiga Beatriz Silva. Vamos seguir, sim. Precisamos de neuro e respeito. Legal, Beatriz. É isso aí. Parabéns a essas pessoas aí. O meu amigo André Maia está dizendo que a festa custou 500 mil. André, eu não tenho notícias disso. Não tenho notícias disso. Eu sou justo aqui nas minhas colocações. A prefeitura fez, mandou uma mensagem para a Câmara Municipal, pedindo que a Câmara liberasse 500 mil reais para investir na festa. A Câmara devolveu essa mensagem, não aprovou a mensagem, não botou sequer na pauta. Isso não foi discutido na Câmara. O protocolo da Câmara, lá do protocolo mesmo, já foi devolvido ao Poder Executivo. A Câmara não tratou disso. E aí o prefeito, com outras fontes de recurso, recurso próprio, ele fez a festa, que segundo as publicações custou 352 mil. 320 mil do pessoal do rodeio que veio e 32 mil que foi pago ao grupo Bom Gosto. É o que eu vi publicado. Então, essa história de 500 mil é o pessoal da oposição que faz aquela oposição rasteira e mentirosa. Não tem negócio de 500 mil, não. Eu não vi isso publicado. E detalhe, a Câmara não aprovou os 500 mil. A Câmara devolveu essa mensagem à prefeitura. Então, o que eu tenho notícia é 352 mil reais. Eu sou justo. Critico o cara, mas critico dentro da verdade. Aí tem uma galera que faz oposição rasteira, que fica aumentando o negócio. Não é o meu feitinho. A gente dá pancada, puxa a orelha, chama de pangaré, mas vamos falar aquilo que é verdade. Então, desculpe aí a galera da oposição, que gosta de ter prazer com o órgão alheio. Alô, rapaziada da oposição, pessoal aí do Grupo Solange e do Grupo Marcos Abraão. Não vão conseguir arrumar orgasmo com o meu órgão, não. Vai gozar não sei aonde você quiser. Comigo, não. Aqui tem esse costume. Não, vai sentir prazer com a minha parada aqui, não. Carcaça é o rumo de vocês. Então, nada de 500 mil. Não tenho notícias disso. 352 mil. 500 mil foi a mensagem que o prefeito mandou para a Câmara, que foi rejeitada pela Câmara. Não chegou nem a plenário. Foi devolvida de imediato. Desculpa aqui, meu amigo André, mas eu precisava fazer essa colocação. Minha amiga Nazaré Pintas, precisa manifestação para chegar os remédios? Ridículo. Brincando com a vida das pessoas. Pois é, minha amiga Nazaré. Vamos apoiar os caminhoneiros responsáveis pela nossa alimentação. Se não fossem eles, não teríamos alimentos saudáveis, frescos na mesa e tal. Beleza, Marcelo. Carla Andrade, temos que mudar isso. E a Jacileia diz aqui, é um pangaré mesmo. Pois é. Adriana, área de saúde cada vez pior. Meu amigo Ronaldo está dizendo que teve um tumulto na Reduc, pois tentaram saída de combustível. Eu soube disso também. Meu amigo Ronaldo, parece que foi ali no posto, na Vacaria ali, perto da próxima da Vacaria ali, tinha uma confusão. Minha filha passou pela manhã lá e viu essa história e ela me contou. Elisa Moraes, tem que ser assim, senão vira bagunça. Diz aqui a nossa amiga Elisa Moraes. E antes de eu conversar com o nosso convidado, eu estou aqui com o meu amigo Anderson Tinoco, é nosso convidado aqui hoje. Anderson Tinoco tem alguns empreendimentos no CEASA, daqui de São Gonçalo, e nós vamos conversar com ele sobre essa crise aí dos caminhoneiros, sobre essa paralisação, os prejuízos que isso vai gerar. E como é que está isso lá no CEASA, porque para quem está no CEASA o prejuízo é dois. Você não consegue receber mercadoria e não consegue vender o que você tem. E você pode perder aquilo que você tem em estoque. Porque quem está no supermercado, a galera está lá comprando. Tem gente até que já está fazendo reserva em casa, mas lá no CEASA que você só vende no atacado, só vende para mercado, para quitandas, etc., para comércio e tal. Vamos conversar com o nosso amigo Anderson Tinoco sobre isso. Mas antes aqui do boa tarde do meu amigo Anderson Tinoco, eu quero tratar de um outro tema aqui também, convidar você que está nos acompanhando. Você sabia que a prefeitura está criando um lixão aqui na nossa cidade de Rio Bonito? Deixa eu compartilhar aqui com você. É um oferecimento aí do nosso governo Mandiocão. Nós temos aí um lixão sendo criado aqui na nossa cidade. Eu postei ontem essas fotos e geraram aí uma série de comentários, de ponderações. Eu quero compartilhar com você e dar um puxão de orelha aqui no nosso prefeito. Olha lá, prefeito. Vamos resolver a questão das caçambas, a questão do resíduo sólido, do entulho, da poda de árvore, o móvel que o cara tem que jogar fora, o que ele faz, o colchão velho, como é que é isso? Vai jogar onde? Nós temos algumas empresas da iniciativa privada que estão fazendo esse serviço, mas estão jogando aonde esse material que eles estão recolhendo. Então, inclusive, Andinho, é ali na reta da sua propriedade ali, a estrada de Cachoeira dos Bagres, recebi essas fotos ontem do meu amigo Luciano Soares, o popular Tião, que foi goleiro do motorista, ele fez essa postagem ontem, e eu faço questão de dar voz aqui ao nosso amigo Tião, abraço aí para o meu amigo Tião, eu já tinha visto isso aí, porque eu caminho ali regularmente por aquele trecho, e aí nós temos ali um lixão sendo criado aí pela Prefeitura de Rio Bonito. Olha só o cenário, para você que está nos acompanhando aí via Facebook, esse é o cenário, esse é o cenário, muito urubu, muito lixo, e assim, se eu quero deixar aqui o meu puxão de orelha ao nosso prefeito, esse aí é o chefe do setor, esse urubu que você está vendo aí no meio da rua, é o coordenador do espaço, deve ser o coordenador do espaço, que ele está com a cara de galo mestiço ali, andando na estrada, essa aqui já é uma outra coisa, né, mas eu queria inclusive destacar para os amigos o seguinte, se a Prefeitura é relaxada e relapsa, nós também temos uma sociedade porquinha, né, que joga o lixo ali naquele lugar, né, a gente tem que acabar com esse negócio que encontrou um terreno aberto, uma área ociosa ou improdutiva, e entulhar aquela merda de lixo, a gente tem que acabar com isso, então nós temos o governo relaxado e a população irresponsável também, que joga lixo em qualquer canto, eu fico imaginando como deve ser a casa dessas pessoas, deve ser um chiqueiro, né, porque se o sujeito não tem cuidado com aquilo que é coletivo, né, porque aquele espaço ali é um espaço que eu passo, que você passa, que as crianças passam, que os moradores passam, é um espaço coletivo, um espaço de convivência, e o cara vai ali e joga o lixo dele, e tá lá, tanto tem lixo e tem coisa a pôr, aí esses dias alguém comentou comigo, não Flávio, mas acontece que aquele lixo ali é móvel, velho, é colchão, foi uma colchão em urubu, o que que tá acontecendo, urubu tá ficando vegetariano, tá que nem eu, né, porque eu sou vegetariano, desde que nasci, né, urubu tá igual Flávio Azevedo, tá ficando vegetariano, tá comendo o capim do colchão, o que que tá acontecendo, tá comendo a fórmica, aquele conglomerado daqueles móveis que tão lá jogados lá, não, tem urubu, meu irmão, é porque tem troço podre ali, eu não tenho notícia de urubu sentado em colchão velho, a ele não tem nada ali que interesse, então se nós temos muito urubu por ali, é porque tem lixo ali, tem cachorro morto jogado, tem coisa podre ali que a porcada jogou, né, e quem é essa porcada é o cidadão, é o cidadão, se o camarada que vive em sociedade, ele acha que eu vou refrescar pra ele, não vou não, se eu chamo aqui com muita tranquilidade o prefeito de Pangaré e Preguiçoso, não tá trabalhando, ganha a eleição com o slogan deixa o homem trabalhar e quando o trabalho aparece, cadê o trabalho? Então, me desculpem, mas vamos aqui puxar a orelha do senhor prefeito e vamos também puxar nesse caso aqui a orelha da sociedade, bate palma aqui pro caminhoneiro, bate palma aqui pras mães e manifestação, agora vai o puxão de orelha, a gente precisa ser menos porquinho, a gente precisa ser mais consciente na hora de descartarmos o nosso lixo, e não me venham pra cá com aquela conversa de que, Flávio, você não pode falar isso não, porque o pessoal ficou ofendido, fica chateado com você, que se lasque, não quero que quem é porquinho fique satisfeito comigo mesmo não, ah, se fecha, meu irmão, como é que é isso? Beleza, tá com um sofá velho lá e tal, dá um jeito, mas vai jogar no meio da rua ali? Em detalhe, esse lixo que eu mostrei aí pros amigos, fotografado pelo nosso amigo Tião, pelo nosso amigo Luciano Soares, esse lixo não é do mandiocão, tenho certeza que não foi o mandiocão que jogou esse lixo ali, não foi nenhum dos dez vereadores que jogou esse lixo ali, não tenho notícias de que a vice-prefeita foi vista jogando lixo ali, é nosso, nós que somos os porquinhos responsáveis por aquela imundícia ali, então puxão de orelha também na sociedade, eu não tenho esse negócio de refrescar pra sociedade porca não, a gente tem que aprender a viver em sociedade, a gente passa por ali caminhando, a gente passa por ali correndo, praticando exercício, nas primeiras horas da manhã e tem dia que o negócio, ainda bem que nós temos os urubus, e o urubu vai ali, come aquela porcaria toda ali e tal, daqui a pouco o mau cheiro desaparece, porque se deixasse pela prefeitura e por parte da população, que é porca e irresponsável, ia ficar intransitável aquilo ali, eu fico imaginando vocês que moram ali dentro, como é que conseguem fazer pra passar por aquele trecho ali, e se a gente não falar, e se ninguém pedir providências, e se a prefeitura não tomar uma providência, porque a outra é relaxada, daqui a pouco aquilo vira um monturo e fica igual lixão lá de Mato Frio, ó gente, pelo amor de Deus, né, é uma brincadeira, bom, deixa eu aqui mandar um alô pra minha amiga Cecília Rimes, a Kathleen Deluxe, que nome bacana, hein, Kathleen Deluxe, diz aqui, só vejo verdades, só vejo a verdade aonde, até aqui no que a gente tá falando, a galera da limpeza está em Nova Cidade limpando e roçando, abraço para todos que trabalham e se quer, recebe o décimo terceiro tão digno e merecido, diz aqui o nosso amigo Marcelo Rosalino, Humberto Ferreira, o urubu deve estar atacando o pangaré quando ele chega nesse lugar, diz aqui, abraço Humberto, meu irmão, deixa eu lembrar aqui da minha amiga Ingrid Gonçalves, participei com as mães hoje e o fato não é só a medicação, mas também os leites e o transporte que é o meu caso, nem sempre consigo vaga e quando vou às consultas dela é de manhã e vou sempre na van com outros que são à tarde, é para não vir tão tarde com uma criança de dois anos que tem, então tá aqui a nossa amiga Ingrid fazendo a sua colocação, abraço grande ao meu amigo Anderson Barreto, sucesso para ele, né, e a galera vai participando aqui, meu amigo Raimundo Ribeiro chegando aí agora, abraço para todos vocês, então é isso minha gente, começando nosso programa aqui em grande estilo, espalhando puxão de orelha, né, deixa eu ir no intervalinho aqui e já volto, peraí. Dá logo seu palpite no plano da Casas Bahia, ainda dá tempo de ficar virando, se você acertar é isso aí seu palpite, vamos lá agora, vamos lá, vamos lá, é isso aqui, é muito problema, claro, só falta a sua vida, cara, 300 reais de desconto, e olha a vacinidade da galera, pega 12 meses, sem juros, no cadrão Casas Bahia, não pega, ô milionário Casas Bahia, convideu seu palpite, dá para ganhar até 2 milhões. Programa Flávio Azevedo. Beleza, beleza, meu irmão, programa Flávio Azevedo chegando para você, Baeta Gás, Escola Criar, Instituto Flor do Amanhecer, GEM Móveis, Sabor Carioca, Boteco do Miranda, Padaria Guimestre, Sol e Mar Sorbetes, Fabinho Lava Jato, Terefrutas Rio Bonito, Grã Medicina Laboratorial e Drogarias Viva Mais, esses são nossos parceiros aqui do programa Flávio Azevedo, Drogarias Viva Mais, ali em frente à Secretaria de Saúde no centro de Rio Bonito, Grã Medicina Laboratorial lá na Avenida, 7 de maio, e também presente em Tangua, Itaboraí, Niterói e São Gonçalo, Terefrutas, com sorteio lá no dia 2, né, um abraço aí para meu amigo Leandro, Fabinho Lava Jato, ali atrás da rodoviária, seu carro entra ali 9 e 5 e sai 2005, né, dá um capricho lá que o carro sai reitoso lá de dentro, irmão. Sol e Mar Sorbetes, duas lojas para te atender no centro de Rio Bonito, uma na Avenida Manuel Duarte, próximo ali ao Esporte Clube Fluminense, onde era a locadora do meu amigo Fernando Gomes, né, saudoso Fernando Gomes, e outra na Rua da Prefeitura, na Rua da Prefeitura na Praça Fonseca Portela. Padaria Guimesh, alô meu amigo Marcelo, grande abraço para você, Boteco do Miranda, alô Gustavo, com uma programação bacana aí para o fim de semana, confiram a página do Boteco do Miranda no Facebook, Sabor Carioca, aqui pertinho da gente, meu amigo Taylor, agora com refeição, meu amigo, no modelo Salve Service, né, de 11 às 4 da tarde, abraço meu amigo Taylor, aquela comida saborosa que fica com gostinho de quero mais, né, que é o restaurante do Hotel Indiano, que é as margens da rodovia BR-101, Instituto Flor do Amanhecer, doutor Nogueira, nosso amigo, 36347766, vai estar aqui amanhã conosco, doutor Nogueira, Escola Criar, referência à educação na nossa cidade, de Rio Bonito, e Baeta Gás, 3634-1048, é o telefone da Baeta Gás, né, e vamos lá, minha gente, abraço aí ao meu amigo e primo Vinícius Braga, né, e deixa eu ver quem mais está falando aqui, Kelly e Cristina Fonseca, alguns moradores jogam sofás velhos, colchões, televisores nos valões, aí quando chove a chuva vem, buscaram os restos dos móveis, né, e querem reclamar, pois é, é exatamente isso, minha amiga Kelly, parabéns pela sua colocação, é disso que nós estamos falando. E hoje, a pauta hoje em toda a mídia nacional, minha gente, é o movimento, a greve dos caminhoneiros, né, e aí eu gostaria de lembrar para você que vamos tratar desse tema aqui hoje, e recebo aqui o meu amigo e empresário Anderson Tinoco, nosso amigo Andinho, né, que era, é, que foi vice-prefeito da nossa cidade, recentemente era secretário de esporte e lazer, e na condição de empresário, a, do, do, do ramo de, de hortifruti, né, e tal, e ele tem empreendimentos no, no SEASA, ali do Colubandê, aqui em São Gonçalo, e por conta da, da, da movimentação aí, dessa situação toda que está acontecendo, é, da, da greve dos caminhoneiros, nós vamos conversar aqui com o Andinho para ele nos dar um raio-x de como é que está, qual o impacto dessa manifestação, dessa greve, dessa mobilização dos caminhoneiros na, é, na, na sociedade, né, nos negócios, de quem trabalha ali no SEASA recebendo e repassando as mercadorias, o impacto na, na, na nossa vida em sociedade, então, então, um abraço aqui, muito obrigado ao nosso amigo Anderson Tinoco pela, é, presença e participação aqui no nosso programa, Andinho, seja bem-vindo, meu irmão, seu boa tarde para a galera que está aí acompanhando a gente. Boa tarde, Paulo Zévedo, boa tarde, ouvinte da Leste Fulminense, é, Flávio, estamos aí com um impasse bem grande, né, hoje de manhã estive dando uma entrevista com os jornais da cidade de São Gonçalo, em Niterói, o Fulminense, o jornal São Gonçalo, a respeito desse assunto que se instalou essa semana aqui na nossa região, no país todo, inclusive, né, e é um assunto bem grave, porque afeta a todos nós. É, pela manhã eu comentei com a repórter lá que é um mal necessário essa paralisação, né, visto que a gente, lá na empresa, nós temos as duas pontas, somos consumidores, somos atacadistas, somos varejistas e somos transportadores também. Então, a gente sente na pele todos os lados desse problema tão grave que é essa alta de combustível, tão abusivo, né, digamos assim, porque realmente é. A gente relembra alguns anos passados aí que o diesel, por exemplo, não era tão caro assim conforme hoje, ele está tão próximo da gasolina, né. Então, a CEASA hoje, né, eu estou lá há praticamente quase 25 anos, é, nessa atividade de Orte de Força e Grangeiro, e hoje se instalou esse caos na nossa, na nossa região toda aqui, que a gente atende em Niterói, a região dos Arcos, e os abastecimentos já é, já é bem velítico, hoje na CEASA faltava vários itens, já não estava mais tendo na CEASA, alguns itens que ainda tinham no CEASA para ser comercializado, ele estava com preço super alto, exemplo da batata, por exemplo, né, que a gente comercializava a batata semana passada na casa de 60, 80 reais, hoje chegou a 350 reais o saco da batata. Então, isso acompanha também o tomate e alguns outros legumes e frutos também que já estão finalizando a oferta na CEASA devido a essa greve, paralisação dos caminhoneiros, né. A nossa situação da empresa lá é bem preocupante, nós temos aí alguns caminhões aí parados nas estradas, um em São Paulo, Espírito Santo, alguns estados aí vizinhos do nosso Rio de Janeiro, parados devido a essa paralisação da greve. Uns caminhões carregados, outros não, mas os motoristas estão lá já preocupados, já está acabando o recurso para eles se alimentarem, então a gente está com esse grande desafio aí de resolver esses assuntos aí do abastecimento dos nossos clientes aí mais rápido possível. Eu queria que você falasse, Andinho, sobre... você está falando aí da... que a galera está muito concentrada na manifestação, na paralisação dos caminhoneiros, mas esquecem do efeito anterior, da alta do diesel que você muito bem colocou na nossa cesta básica, né, na nossa alimentação do dia a dia. Você está falando aí que era um preço ali atrás bem mais baixo do que é hoje e que hoje se aproxima da gasolina esse diesel. Como é que isso reflete no alface que eu compro lá no Terefrutas, na batata que eu compro no Terefrutas? Discorre um pouquinho sobre como que você, na condição de transportadora, na condição de distribuidor de hortifruti, como é que você dilui essa alta no... para o fornecedor para chegar até o Flávio Azevedo na hora de ele comprar lá a fruta? A todos nós, né? Como é que funciona isso? Conta essa equação, como é que ela é feita aí? Ô Flávio, eu não tenho aqui números de porcentagem para te apresentar agora, mas eu posso lhe afirmar que hoje a minha despesa do transporte, do óleo diesel, da própria manutenção da frota de caminhões, ela custa mais cara do que a folha de pagamento de funcionários da empresa. Para você ter uma noção da gravidade que é essa alta... Isso a partir de um ano e meio, dois para cá. É absurdo o valor do custeio de um caminhão hoje na estrada rodando. Para você ter uma ideia, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando aí, um caminhão hoje de porte médio, grande, ele faz 3 km por 1 litro de diesel. Hoje um carro de luxo, nossos aí, é a média de 9 a 12 km por 1 litro de gasolina. O caminhão não. O caminhão médio, de porte grande, ele faz a média de 3 km por 1 litro de diesel. E além do agravante do diesel estar com esse preço tão elevado, o questionamento também acompanha outros fatores, né? Que é a nossa estrada, está com bastante pedágio, né? E os caminhões são cobrados por eixo, né? Então quem conhece essa prática aí da cobrança dos pedágios sabe que caminhão é cobrado por eixo, não uma tabela fixa por... E aí tem aquela discussão do eixo suspenso, do eixo para baixo... É uma registração também dos caminhoneiros de não cobrarem o eixo suspenso, visto que só tem dois eixos rodando, então... Que é muito natural, né? É, natural. Que é um pleito que eu acho que é... Ajuda bastante na economia do caminhoneiro, né? Hoje uma carreta aí... Paga quanto na hora que passa no pedágio aproximadamente? Varia de pedágio de região, né? Por exemplo, acho que o mais caro hoje, aqui dentro do estado do Rio, é o pedágio aqui de Magé, que está em torno de R$17,90 por eixo. Caramba! R$17,90 por eixo. Então a carreta de cinco, oito eixos aí, você faz a conta que vai... Quanto custa. Então, quer dizer, isso é... Em todo o território, hoje, as maiores das... As grandes cidades produtoras de alimentos são estradas pedagiadas, né? Então é uma situação realmente que deixa a classe aí bem... Bem à flor da pele, né? E sem contar que o valor do frete, né, Flávio? Eu tenho aqui um exemplo que eu queria deixar para os nossos ouvintes, para entender um pouquinho da gravidade deles que estão registrando esse reajuste aí, abaixo do óleo diesel e também do valor do frete. Eu tenho uma mercadoria que eu transporta aqui do Espírito Santo, que me custa em torno de R$1.500,00 o meu caminhão ir lá e voltar com a minha carne. Um frete lá custa R$1.900,00. Então, você faz a conta de R$400,00 com o caminhoneiro vindo do Espírito Santo até o Rio de Janeiro, né? De lucro. Quer dizer, um pneu de um caminhão custa R$1.370,00. Comprei a semana passada lá com os caminhões. Então, quer dizer, a margem de lucro do autônomo transportador fica aí praticamente inviável dele estar na estrada trabalhando, rodando, trazendo alimentos para a nossa casa, trazendo aí, transportando quase tudo hoje no nosso país em cima de caminhão, né? Combustível, transporte de alimento, transporte de medicamento. Enfim, é uma grande demanda e hoje em cima dos caminhões. Então, a situação é grave. Hoje de manhã, um conhecido amigo que faz parte do conhecimento para os presídios, vem a comentar comigo da gravidade que está terminando também o estoque de alimentos para atender os presídios. Então, você imagina aí, daqui mais algumas semanas, alguns dias, digamos assim, não uma semana, mas alguns dias, se não houver um acordo aí do governo com a classe dos transportadores, tem que soltar os presos, né? Porque não vão deixar morrer de fome dentro do presídio. Então, a situação é grave. A gente está faltando combustível, está faltando transporte para a população. Daqui a pouco falta também merendo escolar, né? Merendo escolar. Porque também é entregue por caminhões, né? Medicamentos, estava falando agora há pouco do medicamento. Então, quer dizer, já começa também a faltar os medicamentos nos forças, saúde, nos hospitais. E o próprio profissional não consegue mais sair de casa para poder ir ao seu trabalho. Estava vindo de São Gonçalo aqui para casa, para Rio Bonito, e encontrei só um posto de gasolina com pouco combustível. Graças a Deus, consegui abastecer o meu carro. Mas não sei até quando a gente consegue ter essa segurança de ter o combustível para poder se locomover. As empresas de ônibus também estão anunciando que tem combustível. Acho que tem alguma reserva até sábado, né? A gente conseguiu ver um negócio que eu nunca tinha visto em 43 anos de vida. Ônibus de linha parado no posto abastecendo. Eu nunca tinha visto isso. Eu vi ontem. Não sei se vocês vão ver. Lá em São Gonçalo acho que foi mais comum. Mas aqui eu vi que em Tanguá aqui eu achei extremamente... Eu nunca tinha visto isso. Também nunca, nunca tinha visto. Ou seja, o cara botando diesel na estrada para evitar de usar a reserva da garagem, né? Para segurar mais um pouco, né? Então, a gravidade dessa manifestação aí, da paralisação, digamos assim, né? Realmente é grave, né? Aguardamos aí a solução do nosso presidente da república aí, solucionar esse problema. E no caso, Andinho, desculpa te interromper. E a mercadoria que tem lá e você não consegue escoar? Eu já tenho notícias aqui de gente que está tendo que jogar a mercadoria fora e tal. Ou distribuir, dar para os outros. O que você tem lá é perecível, né? A gente sabe que tem produtos perecíveis que precisam sair. Você não consegue escoar isso aí, entregar e tal. Como é que faz, cara? É, esse fato, praticamente, se ocorreu, foi muito pouco, a perda no SEASA. Porque não conseguiu se escoar para cidades vizinhas. Mas a própria cidade ali, Sonsal, Viterói, Maricá, Taburaí, conseguiu... Isso que você não conseguiu distribuir, acaba que o índice populacional do entorno ali já consome. Até porque o consumo aumentou, porque a galera está com medo de faltar, né? O consumo nem era nem que o consumo aumentou. Não chegou a mercadoria. Então, o que estava dentro de casa, o estoque estava, abasteceu a cidade ali. Fez essa reposição ali. Então, perda na SEASA, praticamente, não houve. Na SEASA, em São Moçado, não teve. Não houve. Agora, os nossos fornecedores, produtores, sim. Nós já vimos aí a grande mídia mostrando a questão do leite. Por exemplo, eu tenho um fornecedor de ovos aqui no Espírito Santo, na região de Santa Maia de Anserrã, aqui no Espírito Santo, que já está tendo perda, porque a garrinha não para de pôr ovo, né? E é perecível também ter um prazo ali de validade, não é muito extenso. Então, a gente já está com o seu estoque abarrotado e já começando a ter perdas. E assim, outro segmento também de fruta perecível. Morango, por exemplo, no sul de Nils, tem uma parceria muito forte lá do produtor, que a roça dele está cheia de morango maduro e não consegue escoar para o seu cliente mandar aqui para a gente, para a SEASA. Então, já está gerando essa perda com os produtores do interior, produtores rurais, e os abastecimentos... E você conhece bem essa lógica do produtor rural, Andinho? Como é que compensa isso, irmão, essa perda? Fica com prejuízo? Como é que é isso? Infelizmente, todos nós... Morango, por exemplo, a gente sabe que é uma coisa extremamente... Extremamente perecida. Quando ele já chega para você e para mim, ele já está... 24 horas, 24 horas no máximo, para que possa ter a vida útil. Fora da refrigeração. Então, vamos arcar com esse prejuízo, mais uma vez, né? Além da má gestão dos turistas que vieram gerenciando o nosso país aí, mais uma vez, quem vai pagar a conta somos nós, consumidores, também. E, assim, Andinho, uma coisa interessante que eu gostaria da sua opinião, na condição de homem público, na condição de empresário e tal, o que fazer para não permitir que coisas dessa natureza aconteçam novamente? Além, logicamente, de se negociar essa questão de preço, de valores, de tarifas e tal, a sua opinião sobre isso? Como se resolver essas questões? Eu, por exemplo, defendo a exploração de outras matrizes de transporte, como ferrovias, no caso do norte, por exemplo, utilizar barcos, navios, etc. Nós temos uma costa enorme que vai do Rio Grande do Sul até o Nordeste, e a gente vê pouco navio servindo o país, né? Os navios, geralmente, cuidam da exportação, mas o mercado interno, ele basicamente gira em cima dos pneus e tal, e os Estados Unidos, por exemplo, é todo retalhado por ferrovias e tal, você tem trem, tanto para passageiro, quanto para transporte de mercadorias, etc. Como é que você vê esse cenário? Seria um dos caminhos? Você pensa em alguma outra coisa? Sei que você conhece alguns países também no exterior e tal. Como é que seria isso? Ô, Flávio, esse é um assunto bem longo e bem delicado, porque, na minha opinião, o que veio acarretar todo esse exagero aí no nosso país, esse clímax da crise, esse clímax da crise, é a má gestão, a má administração. Eu participei da política, você viu aí, acompanho a nossa história, e o que me deixa indignado é essa politicagem. Você é muito feliz, Flávio, quando você usa a sua fala reclamando, expondo, mostrando para a sociedade as falhas da administração pública. E isso é um fato real, e quem paga a conta somos nós. Nós tivemos aí fatos passados de má administração que nós vimos aí o nosso município deteriorando. Nós vemos a nossa nação aí sendo governada por governantes, por politicagem, e não por administrador. É uma bola de neve, né? É uma bola de neve que eu não sei onde começa, se ela começa de baixo para cima ou de cima para baixo, chega um momento que a gente não sabe. Não sabe. E também tem os eleitores, que têm sua contribuição, participação da culpa, porque na hora de votar, de escolher o teu candidato, ele quer se beneficiar, ele quer ter uma vantagem, quer fazer alguma manobra, para se dar bem, para depois reclamar porque não está sendo atendido, porque não está tendo eliminação, porque não está tendo o seu direito... O medicamento, né? O medicamento, o direito de ir e vir, né? Sendo cumprido. Então, é uma cultura no nosso país. Eu acho que nós estamos chegando aí a um período de eleição, nós temos que ter cuidado das nossas escolhas, porque é o preço que nós pagamos. Essa alta do diesel, né? Segundo os relatos aí da imprensa, teve quase 12 aumentos durante 30, 40 dias, foram aos poucos aumentando os impostos. Para quê? Para ter recursos para cobrir o rombo da Petrobras lá atrás. Então, isso é uma administração puletiqueira, né? Onde se criam condições de arrecadar mais recursos para cobrir o rombo de desvio ou de má gestão do administrador passado. Então, é um fato que eu acho que nós temos que ter muita cautela, muita responsabilidade em nós escolhermos nossos candidatos. E na questão dos meios, né? Que a gente pode ter para transportar para o crescimento de uma nação, de um município, de um estado, eu acho que é planejamento. Não é um planejamento, tem aquele planejamento que você entra já com a solução imediata, mas aquele a longo prazo, que é o crescimento de uma nação, seja via transporte ferroviário, aeroviário, seja qual segmento de estrutura de crescimento. Senão, a gente não vai chegar a lugar nenhum, a gente fica nessa confusão toda aí e se gastando mais e nada sendo resolvido. Perfeito. Boa ponderação sua aí, né? E, minha gente, para você que está aí ligadinho aí no nosso programa, nós estamos recebendo hoje aqui o empresário Anderson Tinoco, que é do ramo de hortifruti, tem transportadora, mexe com essa questão tanto do fornecimento quanto do recebimento, através de suas lojas no Seasa de produtos, e estamos vivendo esse momento de crise por conta da greve dos caminhoneiros, e estamos recebendo aqui o Anderson Tinoco para batermos um papo sobre isso, para ele nos dar o termômetro dessa questão toda aí que interfere diretamente no nosso dia a dia. Daqui a pouco as empresas de ônibus já estão anunciando que estão com seus estoques zerados também, o Anderson está dizendo aqui que daqui a pouco vai estar faltando comida em presídios, em merenda escolar, etc. e cada vez mais o caos vai se instalando e pelo que eu estou vendo aí de animação dos nossos caminhoneiros, a moçada não está afim de arragar a pé não, até que o governo resolva realmente. E só uma continha rápida para os amigos, o Andinho já fez aqui algumas ponderações em relação aos valores, mas 40% do preço do combustível ele é de impostos. E desses 40%, 29% é imposto estadual. só para os amigos terem uma ideia. Então daquela gasolina de 5 reais que você paga, 2,40 mais ou menos é só de impostos. Se você tirar esse 2,40, a gasolina tem um custo de 2,50, 2,60 aproximadamente. Eu estava vendo a reportagem hoje, em Minas Gerais, estão fazendo lá o Dia da Liberdade dos Postos de Combustível. e a galera está vendendo o posto em tabela de refinaria. E lá em Rio Claro e algumas outras cidades dos municípios mineiros, a gasolina está sendo vendida em lugar... Tem lugar que é 2,40, tem lugar que é 2,50, tem lugar que é 2,60. E os caras estão fazendo exatamente nesse momento de crise, para que a população perceba que os 5 reais que ele paga não é porque o dono do posto de gasolina quer, não é porque a distribuidora quer, é realmente uma questão de gestão da nossa nação, que vem diretamente por ordem do Palácio do Planalto, da República, e com mais a participação dos governadores dos estados brasileiros. Deixa eu ir aqui no intervalinho comercial rápido e volto aqui para seguir a nossa conversa com nosso amigo Anderson Tinoco aqui nessa tarde, falando sobre essa crise que atinge a todos nós. Valeu, minha gente? Eu volto já para seguirmos falando desse movimento entre os caminhoneiros Brasil afora e o impacto disso no nosso dia a dia, sobretudo aqui na nossa região, na cidade de Rio Bonito, Tambuai, Tamboraí, Subjardim, Maricá, Cachoeira, onde a nossa emissora alcança. A gente volta já já. Vamos lá. O GRAM Medicina Laboratorial se destaca pelo compromisso com os seus pacientes. para isso, os investimentos em infraestrutura, treinamento, profissionais especializados e equipamentos de última geração são constantes. O GRAM oferece conforto, segurança, credibilidade e confiabilidade em seus resultados. Priorizando sempre a qualidade dos serviços, o GRAM Medicina Laboratorial se destaca nos programas de controle de qualidade, oferece infraestrutura moderna, setores individualizados, atendimento diferenciado e equipe treinada para oferecer o melhor aos pacientes conveniados e particulares. No GRAM Medicina Laboratorial, você faz os seus exames de análises clínicas, bacteriologia, análises toxicológicas, anatomia patológica, hematologia, urinálise, imunologia, bioquímica, ensaios hormonais e parasitologia. O GRAM Medicina Laboratorial está presente em cinco municípios da região. Em Rio Bonito, em dois endereços, na Avenida Sete de Maio, número 50, sala 302, e na Rua Vital Brasil, número 109, ambos no centro. Em Niterói, em Icaraí, na Rua Presidente Becker, número 128. Em São Gonçalo, três endereços, Avenida Presidente Kennedy, número 359, na Clínica Icaraí, na Rua Salvatore, número 40, sala 1108, na Conlab, e em Alcântara, na Rua João Almeida, número 109. Em Itaboraí, você encontra o GRAM, na Rua Adelina Maria da Conceição, número 21, no centro, e em Tanguá, também no centro, na Rua 19 de Novembro, número 60, sala 112. GRAM Medicina Laboratorial, sempre pensando em fazer o melhor para você. Comida caseira, saborosa, que satisfaz com gostinhos de quero mais, você só encontra no Sabor Carioca. Localizado na rodovia BR-101, quilômetro 269, Parque Indiano, Rio Bonito, a casa se destaca pela excelência no atendimento e ambiente agradável. O Sabor Carioca, apresa pela qualidade dos seus produtos, e oferece a melhor comida caseira da cidade. Espaço amplo, área kids, comida no sistema self-service ou alacate, o restaurante Sabor Carioca, funciona diariamente, das 11 às 16 horas, e espera por você. No Sabor Carioca, você também encontra as melhores opções de lanches, sucos, o tradicional pão com linguiça, e hambúrguer artesanal. Sirva-se, e agrade o seu paladar. Pães, bolos, roscas, biscoitos, rocamboles, doces, salgados, folheados, produtos variados, e apetitosos, feitos com o carinho que você merece, só é possível encontrar na padaria Guimesh, que está localizada na Avenida Manuel Duarte, próxima ao Rio Bonito Atlético Clube. Atender nossa grande clientela com atenção e carinho, é também uma das nossas filosofias. Pensou produtos de qualidade, preço e bom atendimento, padaria Guimesh. De que o trânsito é feito? Se você olhar mais de perto, vai ver que ele é feito de pessoas. Pessoas como você. Que dirigem algo que exige muito mais responsabilidade que um veículo. A vida. E que sem pensar antes, acabam matando e morrendo. Por isso, seja consciente e evite os acidentes. O que há de mais importante no trânsito somos nós. Maio Amarelo. Nós somos o trânsito. Chegou uma grande novidade em Rio Bonito, na Avenida Manuel Duarte, seiscentos e setenta e um, na antiga locadora Mirage, o maior atacado e varejo de sorvetes do Brasil. Sol e Mar Sorvetes. Sorvetes e açaí self-service, a partir de três reais. Sorvetes, potes, um litro e setecentos, doze e cinquenta a cada. Picolés, quides, só sessenta centavos. Isso mesmo, só sessenta centavos a unidade. Temos também, uma grande variedade de sorvetes, picolés e açaí. Preços especiais para atacado. Venha nos fazer uma visita. Sol e Mar Sorvetes, na Avenida Manuel Duarte, seiscentos e setenta e um, na antiga locadora Mirage, no centro de Rio Bonito. A tradicional farmácia dos irmãos, agora é Drogarias Viva Mais, localizada na rua Getúlio Vargas, número cento e trinta, no centro de Rio Bonito, em frente à Secretaria Municipal de Saúde. Nas Drogarias Viva Mais, você encontra medicamentos com os melhores preços. No setor de perfumaria e correlatos, as melhores opções estão sempre à sua disposição. Preços imbatíveis e a grande marca da casa. Excelência no atendimento. Visite a Drogarias Viva Mais. Telefone 2734-1656. Aproveite o show de prêmios do Terifrutas Rio Bonito. Nas compras acima de cinquenta reais, preencha o cupom e concorra cinco eletrodomésticos e duas bicicletas. O sorteio é no dia doze de junho e você não pode ficar de fora dessa. Venha ao Terifrutas e aproveite essa oportunidade. Aqui você encontra verduras, frutas e legumes, fresquinhos, tudo direto do produtor. O Terifrutas também oferece frios, laticínios, conservas, cereais, produtos de higiene e limpeza, massas, bebidas, padaria e o tradicional bom atendimento. No centro de Rio Bonito, na rua quinze de novembro, número dois dois meia e dois dois oito. Telefone dois sete três quatro trinta e um vinte e seis. Bom dia, foi aqui que pediram o gás? Foi. Em Rio Bonito, entrega de gás rápida e eficiente é com a Baeta Gás. Por lá, a prioridade é o bom atendimento e a satisfação do cliente. Ligue três meia três quatro dez quatro oito, nove nove oito sete dois zero dois meia sete e nove meia nove dez cinco nove zero dois. Veja a diferença. Ligue e torne-se cliente da melhor. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Se tem um lacre verde da BR Petrobras, pode confiar, é Liquigás. Ligou, pediu, entregou. Baeta Gás. No centro de Rio Bonito, no número quatorze da Travessa Alexandre Ferreira, você encontra a AB Barbearia, cortes de cabelo e barba e a principal especialidade da casa, o atendimento infantil. Funcionando de segunda a sábado, das oito às dezenove e trinta, a AB Barbearia tem ambiente climatizado e grande clientela. Dê um trato no visual na AB Barbearia. Direção, Anderson Barreto. Telefone 981-97-0459. Em Rio Bonito, AB Barbearia. Música Para deixar o seu bichinho de estimação sempre cheiroso e bem cuidado, você não pode abrir mão de profissionais treinados e capacitados para oferecer o melhor para o seu animalzinho. É exatamente o que você encontra na Beleza Animal, que prima pelo bem-estar e conforto dos seus clientes de quatro patas. Localizada na rua Pinto Coelho Júnior, número 294, no centro de Rio Bonito, a casa é especializada em banho, tosa, relaxamento, hidratação. Por aqui, o bichinho fica sempre relaxado e muito bem cuidado. Os animais de estimação precisam estar bem cuidados e para isso, a Beleza Animal ajuda você. Ligue 3634-0088 ou 9604-2139. O atendimento tem hora marcada e existe a possibilidade do seu animalzinho ser pego em domicílio para facilitar a vida do proprietário. Conheça e visite a Beleza Animal. Em Rio Bonito, na Praça Estéreo Alves de Mendonça, o destaque é o trailer do Amarelinho, que oferece caldos, hambúrguer, misto quente, refrigerantes e o tradicional suco da fruta. No cardápio, uma variedade de caldos saborosos para você. Pela égua, vaca atolada, caldo verde, mocotó, anguabaiana, estrogonofe e dobradinha. No trailer do Amarelinho, também tem a opção do dia. Variando entre guando, caldo de alho poró, inhame com camarão, anhipim com carne seca. Tudo preparado com muito capricho para a clientela do trailer do Amarelinho, que se destaca pelo capricho na confecção dos produtos e pelo excelente atendimento. No centro de Rio Bonito, visite trailer do Amarelinho. Referência em higienização e lavagem de veículos, o Fabinho Lava Jato oferece serviços de excelência à sua clientela. Lavagem geral, geral com motor, lavagem simples, polimento, cristalização e lavagem a seco. No Fabinho Lava Jato, você também lava sua bike e sua moto. De terça a quinta-feira, promoção especial para você. Preste atenção. Ducha rápida R$ 9,99 e geral a partir de R$ 39,99. Aqui, você também encontra vaga de garagem. Ligue 99975-0511, na Avenida Manuel Duarte, número 491, no centro de Rio Bonito, atrás da rodoviária. Fabinho Lava Jato. O espaço para celebrar a sua festa é fundamental. O sucesso da sua festa está diretamente ligado a ele. Não perca mais tempo procurando lugar para as suas festividades no fim de ano. Conheça o Sítio Chamar. Seu sonho é promover uma solidariedade ao ar livre, com romantismo, delicadeza e contato com a natureza. Sítio Chamar, que disponibiliza para você uma estrutura que foi projetada para oferecer conforto e dar a certeza de um evento sem sobressaltos. Espaço aconchegante, com infraestrutura moderna, Sítio Chamar. Conheça o Sítio Chamar. Rádio Jornal 1340 Rádio Jornal 1340 Nossa voz, sua voz, sintonia total com Leste Fluminense Programa Flávio Azevedo Beleza minha gente, você de volta aqui, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Vamos mandar um abraço para a galera que está hoje completando mais um ano de vida, pode ser? Vamos lá. Beleza minha gente, um abraço grande aqui. Bom, primeiro eu quero cumprimentar minha amiga Maria do Carmo, que está ligadinha lá no programa Flávio Azevedo. Abraço para minha amiga Maria do Carmo, beijo para ela, sucesso aí, obrigado pela audiência, sempre para minha amiga Maria do Carmo, que sempre nos prestigia, sempre juntamente com muitas outras amigas e amigos aí em Tanguá, abraço grande. E os aniversariantes do dia hoje, meu amigo Sidney Navarro, parabéns para ele, minha amiga Adriana Antunes, sucesso para ela, a Kicila Clás, abraço aí para ela, muitos anos de vida, minha amiga Maria de Fátima Ferraz, a Litiane Marins, Litiane é advogada, filha do meu amigo Cacau, abraço aí para a Litiane, esposa do meu amigo Lalaco, a Litiane, e a minha amiga Pátia Alfradique, completando hoje mais um ano de vida também. Abraço grande, parabéns aí para essa galera, Papai do Céu, siga abençoando a cada um aí de vocês, né? E hoje nós estamos aqui no programa Flávio Azevedo, recebendo o meu amigo Anderson Tinoco, que é empresário, na nossa pauta aqui, essa greve aí dos caminhoneiros, Anderson Tinoco tem, mexe com transportadora, tem aí espaços no SEASA de negócios, e-box, e lojas que trabalham com essa questão, tanto na recepção de produtos, quanto também na comercialização, na venda, na distribuição, e tem aí um amplo espectro em seus negócios, tudo em cima de duas, quatro, cinco, seis, doze, dezesseis rodas, né? Porque é carreta, é caminhão e tal, e penso que assim como muitos dos seus colegas lá no SEASA estão sendo impactados diretamente com essa questão aí da greve dos caminhoneiros. E aí, Andinho, a pergunta que eu te faço é a seguinte, nenhuma perspectiva, né? Você tem assim, contato aí com os sindicatos, com os sindicalistas e tal, existe alguma perspectiva de quando que isso aí pode normalizar, normalizar, ou estamos realmente aguardando? Não são muito boas, não, porque vai passando o tempo, e os fatos, né, que vem ao nosso conhecimento, não são lá muito bons, né? Um deles que revoltou muito essa categoria foi quando o presidente da Petrobras anunciou a baixa dos dias de 10%, mas com prazo de 15 dias. Então, isso acabou trazendo uma revolta, né? Dessa classe aí de trabalhadores aí, que são transportadores, autônomos e empresas, né? Então, com isso, acaba desgastando mais e a coisa ficando mais preocupante, porque o nervo começa a ficar mais aquecido, né? E as pessoas começam a questionar o porquê dessa demora de chamar para uma conversa. Eu acho que o governo deveria já se manifestar, né, a aproximação com esses líderes, né, que estão fazendo esse movimento, para ter uma conversa mais coerente, né? Oferecendo bases mais próximas daquilo que eles querem, né? Pode ser até que o cara não aceite na totalidade a reivindicação, mas que se aproxime mais do que eles estão pedindo, do que o governo quer, né? Fica de longe, mandando notícias e notícias, né, digamos assim, enganosas, né? Andinho, em todos os seus negócios hoje, são quantos empregos? Hoje eu tenho aproximadamente 150 empregos diretos. Uma flota de caminhões aproximadamente é de 20 caminhões, né, tanto caminhão de segmento pequeno, leve, a semi-pesados. Então, hoje nós temos negócio de transporte, tanto do sul do país, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, transportando maçã, transportando maçã, bananas, a própria cebola. Tanto você leva daqui para lá, quanto também traz para cá, né? Faz esse entreposto, né, Zé? Geralmente os caminhões vão com caixotaria vazia, ou vão vazias para os caras, independente da necessidade. E a maioria, 80%, aí, 70%, terceirizados. Porque tem um segmento que faz isso, né? O cara vai levando alguma coisa, né, para poder compensar, né? Isso, é. Descarrega e recarrega. Não devido à necessidade da mercadoria e da pouca frota que nós temos ainda, né? Então, acaba o investimento sendo muito grande para poder ter essa logística de levar, esperar levar e voltar. E, diante desse cenário, a gente corre risco de ter alguns postos de trabalho fechados aí? Como é que você vê isso? Não, não, postos de trabalho, não. Prejuízos, sim, né? Hoje mesmo, eu estava comentando com um repórter lá na Seasa, lá, da nossa preocupação na folha de pagamento que está chegando agora, no final do mês, né? Porque você deixa de produzir, você deixa de trabalhar, você deixa de faturar, e isso acarreta todo aquele problema que a gente estava mencionando agora há pouco, né? nos entraves que vêm ocorrendo devido a essa paralisação. Então, isso é fato, né? A gente percebe aqui que a sua posição é favorável a... Apesar do prejuízo, do impacto que você... O mal necessário. Você concorda com a manifestação, né? Então, essa coisa toda... E esse é o posicionamento de quase todos os empresários lá do Seasa? Ou tem alguém que... Tem alguém que tem necessidade que nós pagamos, né? Esse preço. Apesar de repassar para o consumidor final, mas a grande carga tributária fica em nossas costas de imediato, depois que vai ser distribuído, conforme você vai repassando os produtos, vai vendendo e tal. Mas é o mal necessário, conforme eu falei hoje. Ou seja, querendo ou não, a manifestação, ela também acaba sendo benéfica também para os negócios do seu setor. Para o futuro, né? Imediato, não. Sim, lógico. A gente está passando esse sufoco aí, no desabastecimento, não tem a mercadoria, os funcionários de básicos usados. Mas, havendo aí uma melhoria nos valores praticados de diesel e tal, isso acaba depois impactando positivamente nos negócios. Não nos negócios diretos do Hortifúdia que a gente trabalha, mas em todo o segmento. Também no transporte urbano, dos ônibus, né? Com certeza, a passagem de ônibus tem que abaixar um pouco. E aí, aquele vale de transporte também, que o patrão acaba sendo obrigado a oferecer também a baixa. Mas tem que abaixar um pouco, né? Então, a mercadoria na prateleira do mercado também acaba sendo beneficiada com a baixa do Hortifúdia. Mas, gente, falando um pouquinho aqui de Rio Bonito, da nossa realidade aqui, e agora por uma perspectiva positiva, a Câmara Municipal aprovou na última semana um espaço no condomínio industrial para a chegada do Grupo Crack, que você deve, de repente, até conhecer ali os sócios e tal, né? Por quê? Porque é meio seu vizinho lá em São Gonçalo, né? Estão instalados em São Gonçalo. A Nitinave também está chegando no condomínio industrial. E eu queria que você falasse sobre esses empreendimentos que chegam, você na condição de empresário e tal, que trabalha com essa questão de oferecer emprego. Temos o nosso amigo Baú fazendo um empreendimento importante também no centro de Rio Bonito, ele vai ser o supermercado em Viara e tal. Hoje eu conversava com o Baú, ele me dizia que vai gerar 120 empregos ali. Então, ou seja, 120 do Baú, com 300 do Grupo Crack. Não sei quantos que a Nitinave vai gerar, mas eu acho que já nós estamos falando aí de cerca de 500 empregos e a massa de desempregados em Rio Bonito hoje calcula que isso é em torno de 2 mil pessoas. Ou seja, pelo menos 70, 60% disso já consegue ser absorvida nesses empreendimentos que estão chegando aí no médio prazo. Como é que você vê a chegada dessas empresas para Rio Bonito? O quanto que você que entende dessa coisa de comércio, de empresa e tal? O quanto representa isso de aquecimento para a nossa economia? Como é que você vê essa? Bom, Flávio, eu sou um defensor dessa classe empresarial, visto que eu vejo, com pouca experiência que a gente tive como gestor público e como vivo nessa área de comércio, nós temos visto aí, nesses últimos anos, na história do nosso país, que o poder público é muito falho em sua administração. Nós vemos aí a Petrobras investindo em passadina nos Estados Unidos, não sei porquê. Posso ser. Pois é, investindo lá nos Estados Unidos em uma refinaria, aonde a nossa aqui do lado, Itaburaí, está lá sendo degradada, destruída com o tempo. A chegada das empresas aqui em Rio Bonito, com certeza, é de grande avalia. Traz emprego direto, como o Fonso falou, em torno de 500 empregos diretos. Imagina os que estão por trás, as famílias que são beneficiadas com essa população trabalhando. Traz progresso para a cidade, porque gera recurso no município, então o mercado, a padaria, a farmácia, a loja que vende os móveis, ela acaba sendo beneficiada, dá mais emprego e gera recurso para poder a cidade ter o crescimento, saneamento básico, escola, etc. Então, o segmento hoje empresarial é um segmento que vem segurando praticamente a nação brasileira na economia. Você vê o agronegócio hoje e uma potência na exportação de carne bovina, suína. Se fala muito no petróleo, no pré-sal, mas cadê o pré-sal, cadê o petróleo nosso? Tão falado, tão questionado. Enquanto a economia voltada para a indústria e para a produção de alimentos sempre teve sólida, sempre esteve dando emprego, sempre esteve em crescimento, sempre batendo recorde de produção de grãos, sempre batendo recorde de produção de veículos e exportando, inclusive, veículos para outros países vizinhos, foi o caso de alguns anos atrás do Mercosul. Então, o segmento empresarial é um segmento sério, é um segmento que na história do nosso país sempre esteve aquecendo a economia, sempre que o país esteve em crise, em crise devido a mais, volto a falar, a mais gestão política, a mais gestão administrativa, a economia das indústrias, da produção agrícola, sempre esteve forte. podemos ter números, que nem a feira do sul de agronegócio, sempre, a cada ano que tem a feira lá, onde são expostos novos tratores, novos equipamentos, agrícolas, sempre crescendo, sempre trazendo atualizações de maquinário, sempre crescendo no seu setor. Então, isso demonstra o quê? Que o nosso país é um país sólido na área de indústria e agricultura. Então, nesse segmento que a gente tem que estar sempre protegendo, tem que estar sempre lutando para que não aconteça desvio de crescimento, de desincentivo fiscal, que nem houve aí nos Estados Unidos questionando a questão da importação daquele país. Aí, o pessoal aqui do nosso país ficou preocupado na exportação da carne, resolver a situação, continua sendo a exportação. Então, é um segmento bem sólido, Flávio. e a gente deve sempre estar de olho protegendo, guardando isso aí, porque a riqueza maior do nosso país hoje é a indústria e a água indústria. Indústria, né? Perfeito. E aí, você está falando um pouquinho sobre isso, né? Não sei se você está acompanhando a polêmica aí do mercado Guanabara que vem ou não vem, se vem ou não vem. Você acha que seria interessante para o município recebermos um supermercado desse porte? Qual a sua leitura que você faz? Bom, Flávio... Tem uma galera que acha que é um empreendimento muito grande, que de repente aniquilaria outras... Quer dizer, está acompanhando se a gente conversou aquele dia lá no dia, saiu mais sobre o assunto, está esquecido disso. Tem gente que acha que aniquilaria os demais comércios, outros acreditam que seria uma porta de entrada para outras grandes empresas, daria um divisor de águas em Rio Bonito. então, como é que você faz? Independente de... Para a galera que está escutando a gente, não temos certeza se o empreendimento vem. É uma conversa que está existindo aí. Mas, vindo ou não vindo, como é que você acha? O que você vê da possibilidade desse empreendimento chegar em Rio Bonito? Positivo ou negativo? Bom, claro. No segmento da concorrência, é positivo a chegada de um porte do supermercado. desse. Mas, visualizando o nosso município, em torno de 60 mil habitantes, onde já temos aí em torno de cinco supermercados de importe médio e grande, a chegada de um Guanabara que talvez não seria tão impactante para a nossa cidade, você visualizando a questão dos outros supermercados que muitos deles são... residem em Rio Bonito e o próprio a direção do mercado são de Rio Bonito, são da cidade, são da terra. O que me preocupa, Flávio, naquela vez que você me abordou no 7 de maio conversando sobre esse assunto, é quando vem uma empresa de fora, ele vem para a nossa cidade, ele traz os benefícios que são os empregos diretos que são ali implantados, trazem a concorrência, isso força os outros a baixarem as suas margens para poder competir com o mercado que chegou naquele momento, mas, em contrapartida, ele vem sugar uma economia daquele lugar e levar embora. Ali vai ser implantado o mercado, vai ser muito bonito, muito chique, com espaço, com estacionamento, segurança, enfim, toda a infraestrutura de um mercado grande. Mas o recurso que ele, o lucro que ele vem tendo no município, ele não reinveste no município conforme outros que já estão aqui há muitos anos. então, a gente tem que ver os dois lados da moeda. De um lado, traz emprego, traz concorrência, isso força os preços comercializados de produto aqui a baixarem um pouco, traz receita para o município, que é muito positivo, legal, bacana, é necessário, mas em compensação e em contrapartida, ele leva do nosso município o recurso que tem aqui da cidade para outros investimentos fora do município, para a galera entender o que você está falando, esse recurso acaba não girando aqui, o que a gente chama de círculo virtuoso nas aulas de marketing e economia, a gente chama de círculo virtuoso, você me paga, eu pago o outro cara ali, o cara ali já paga o outro na frente, daqui a pouco o cara paga você de novo, ou seja, esse dinheiro vai circulando entre nós e fortalece a economia. Investimentos, nós temos exemplos de empresários desse segmento aqui na nossa cidade, que além do mercado dele, ele tem uma panificadora, ele tem prédios, tem moradia, tem um filho que estuda, tem a residência que ele vai fazer a compra dos imóveis dele na loja do amigo, que vai no restaurante almoçar, então a gente vê isso muito em Rio Bonito, que o próprio empresário do segmento vai no Quilomania, dá um abraço para o Jacir, meu amigão, almoçar, enfim, acaba girando conforme você falou o ciclo do recurso dentro do município, isso é muito importante com a cidade do porte de Rio Bonito, cidade grande não, já é outra história, já é outra economia, outra dinâmica, outra dinâmica, é isso aí. deixa eu aproveitar para mandar um abraço aqui para o meu amigo Bruno Almeida de Oliveira, está dizendo aqui que os postos de combustível de Tanguá estão lotados e já está acabando o combustível na cidade, diz aqui o nosso amigo Bruno, e o meu amigo Leonardo Correia diz aqui, é nós, vamos parar, estou aqui em Campos dos Goitacazes, sou caminhoneiro do Sedex, e estou desde segunda-feira agarrado aqui, diz o meu amigo Leonardo Correia, mandar um abraço aí para o grande Leonardo, abraço meu irmão, sucesso para você, e hoje eu vi uma postagem também do nosso amigo Júnior Samu, e o Júnior Samu preocupado em relação ao combustível para ambulância, Júnior é o coordenador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Rio Bonito, da Prefeitura de Rio Bonito, e é um cara muito dedicado, achei interessante até a preocupação dele, e caramba, e aí, como é que vai ficar a questão as ambulâncias do Samu parando, afeta a transferência, afeta o atendimento, e tal, e a galera que já vai estar com o carro em casa sem combustível também, porque os postos vão estar desabastecidos, vai gerar um certo problema, realmente, a persistir essa questão do movimento aí, e uma dica que eu quero deixar para você que está acompanhando o nosso programa, é uma série de pessoas que estão mandando fotos, imagens de postos de combustível, nenhum de Rio Bonito, graças a Deus, mas postos de combustíveis por aí, em que o preço do combustível, da gasolina, do álcool, do diesel, era ontem 5 reais, hoje os caras estão vendendo a 10, era 3,50, estão vendendo a 7, era 4,25, estão vendendo a 8, e aí, eu estava consultando aqui alguns especialistas, alguns advogados, e tal, a dica é a seguinte, minha gente, naquele posto de gasolina, que está praticando um preço abusivo, isso é crime, não sei se você sabe disso, isso é crime contra a economia popular, é como se chama esse crime, a tipificação é essa, crime contra a economia popular, e aí, como você vai se defender disso? Não tem problema, ou você vai abastecer em um outro posto que esteja praticando um valor decente, ou então, você abastece e peça a nota fiscal, de posse dessa nota fiscal, você vai ingressar em juízo, vai entrar na justiça, e certamente você terá ganho de causa, porque esse empresário, ele está usando de má fé, aproveitando essa oportunidade de crise, para poder superfaturar os seus valores, haja visto que o combustível que ele tem, ele comprou a 2, para poder vender a 5, a 4,70, e tal, e não a 10, tem esse detalhe importante, e se o posto de combustível se recusar, como tem acontecido em alguns postos no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, se o cara se recusar a lhe entregar a nota fiscal, queixa na delegacia, que vai lá imediatamente, ou no Ministério Público, e rapidamente esses organismos irão lá até a empresa, ao posto de gasolina, ou vão determinar o fechamento, a suspensão da atividade, ou então irão obrigar a empresa a dar essa nota fiscal a esse cliente. Então, as duas coisas é crime. As duas coisas é crime contra a economia popular. Tanto não oferecer a nota fiscal, quanto esse aumento abusivo que a gente está vendo sendo praticado em algumas... Vi até uma reportagem onde o proprietário do posto de gasolina diz que o combustível é dele, ele vende a conta que ele quiser. O cara fala isso no momento de crise. Eu quero ver ele dizer que vende a conta que ele quiser na hora que está todo mundo funcionando normalmente. Então, fica aqui essa dica para você que está aí ligado no nosso programa. aumento aumento abusivo do preço do combustível. Não, 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 obrigado. Aumento abusivo do preço do combustível, peça a nota fiscal e ingresse em juízo. Caso a nota fiscal não seja oferecida pela empresa, delegacia, ministério público e o problema irá se resolver. Então, um abraço para a galera que está nos acompanhando e fica essa dica para os amigos que estão aí antenados e ligados no nosso programa. Três horas, vinte minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Deixa eu lembrar aqui dos nossos colaboradores. Baeta Gás é a entrega mais rápida de Rio Bonito para você. 3634 1048 é o telefone. Escola Criar na Mangueirinha que em Rio Bonito é referência em educação na nossa cidade. Instituto Flor do Amanhecer comando lá do meu amigo doutor Nogueira. Abraço para ele. 3634 7766 para você marcar uma consulta, um papo lá com o doutor Nogueira lá no Instituto Flor do Amanhecer que funciona na Bela Vista aqui em Rio Bonito numa área verde muito agradável que na hora que você chega lá o cara que está doendo já fica 50% curado de tão agradável que é o espaço aconchegante que o doutor Nogueira tem lá no seu consultório. Gen Imóveis abraço para o meu amigo Gibran Rua da Conceição número 93 locação, compra, venda setor jurídico próprio 2734 1077 sabor carioca meu amigo Taylor no comando aqui pertinho da emissora inclusive comida caseira saborosa que satisfaz com gostinho de quero mais e além do self-service de 11 às 4 da tarde à sua disposição ainda tem aquele pão com linguiça e o hambúrguer artesanal e outro dia eu comi um sanduíche lá que eu fui lá bater um papo com o Taylor rapaz a mulherada lá tem uma mão boa parabéns abraço grande lá para as minhas amigas que trabalham lá no sabor carioca Boteco do Miranda abraço para o meu amigo Gustavo que está preparando uma programação bacana no fim de semana em Rio Gustavo eu estou achando que fim de semana Boteco do Miranda vai encher porque a moçada sem combustível não vai ninguém para Cabo Frio não vai ninguém para Niterói a galera vai ter que se virar assistindo nossos artistas locais aqui eu não iria pegar a estrada eles estão dizendo que vai ter também daqui a pouco paralisação até para carro pequeno não vai mais poder rodar a moçada está com a faca no dente então parece nós vamos ter movimento mais do que normalmente já temos Gustavo abraço Boteco do Miranda no centro de Rio Bonito padaria Guimeste comando do meu amigo Marcelo o melhor pãozinho da nossa cidade o melhor da confeitaria e da padaria lá na padaria Guimeste sol e mar sorvete grande Rogério abraço meu irmão em dois endereços no centro de Rio Bonito na avenida Manuel Duarte e na rua da prefeitura na avenida Manuel Duarte na antiga naquele espaço ali onde abrigava a antiga locadora Mirage do nosso folclórico com o amigo saudoso Fernando Gomite e na rua da prefeitura quase do lado do salão da maçonaria Fabinho Lava Jato abraço meu amigo Fabinho Tinoco que é prima do Andinho que está conosco aqui hoje e lá tem um segredinho tem um negócio no caldo de cana que Fabinho passa na roda do carro lá que o carro entra 2013 e sai 2018 sai novinho sai entrando ele entra valendo 15 mil sai valendo 18 segredo que ele tem lá que ele não me ensina abraço Fabinho atrás da rodoviária ali Fabinho Lava Jato e Terefrutas Rio Bonito um abraço ao meu amigo Leandro próximo dia 2 de junho tem sorteio lá na Terefrutas são duas bicicletas dois ventiladores um forninho elétrico um liquidificador e uma cafeteira no dia 2 eu estarei lá com o Leandro ao vivo fazendo lá o nosso sorteio acompanhando lá fazendo a cobertura pra você sucesso Leandro abraço meu irmão beijo no seu coração e pra participar do sorteio é o seguinte compra acima de 50 reais preenche o cupom e coloca o seu nome telefone etc e tal comprou 100 reais ganha 2 cupons comprou 150 3 cupons abraço aí pro nosso amigo Leandro Grand Medicina Laboratorial aqui em Rio Bonito em Niterói São Gonçalo Itaboraí Tanguá aqui em Rio Bonito atendendo você no telefone 2734-0481 que é a matriz da Grand Medicina Laboratorial que funciona na Avenida 7 de Maio número 50 no edifício Henri Forra aquele bonitão que fizeram ali no início da 7 de Maio agora todo em vidraçado e tal um edifício imponente bacana funciona ali a Grand Medicina Laboratorial e drogarese viva mais fecho aqui mandando um abraço pro meu amigo Laerte lá no centro de Rio Bonito na rua Getúlio Vargas número 130 abraço pro Laerte sempre com aquele atendimento bacana e agora com cartão Fidelidade já fiz o meu vai lá e faça o seu também e com o cartãozinho Fidelidade você consegue inclusive comprar com desconto com facilidade abraço aí pra galera da Drogarias viva mais caminhões parados chega aqui o recado do meu amigo Marcelo Rosalino aviões sem combustível melhoria para nosso ar menos poluição para o planeta isso aqui o Marcelo que é um ambientalista está sempre acompanhando aqui nossa programação sucesso pro nosso amigo Marcelo e hoje nós estamos aqui minha gente recebendo meu amigo Anderson Tinoco que é empresário e está aqui exatamente conosco refletindo um pouco sobre esse impacto da paralisação dos caminhoneiros o Anderson trabalha tem negócios no SEASA uma série de segmentos e que essa paralisação acaba afetando todos os seus negócios diga-se de passagem e a gente está aqui conversando conosco sobre sobre esse assunto mas vamos falar um pouquinho aqui eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer aqui a sua a sua a sua presença nós você chegou a assumir a secretaria de de esporte e lazer do município e eu fico me perguntando o seguinte não seria mais interessante se você tivesse assumido a agricultura agora saiu recentemente o Bruno Soares pediu a exoneração do desenvolvimento econômico e dada a sua atuação também no ramo empresarial também não seria uma pasta mais adequada para as suas atividades para o conhecimento técnico que você tem será que não contribuiria mais com o governo a sua presença na secretaria de desenvolvimento econômico ou na agricultura que eu acho que você tiraria de letra já visto que você mexe com essa área como é que você vê isso eu achei que você ficou meio deslocado ali no esporte e lazer embora você seja um desportista que eu sei mas penso que nesses setores você produziria mais fala um pouquinho sobre isso bom Flávio o cargo de secretário seja do esporte